Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver assistindo o vídeo de hoje. O caro de hoje é o Mini Cooper Cauterman, com motor 1.5.6 de 16 válvulas THP, que gera 24,5 kgfm 1600rpm e que vai a 5.184 a 5.500. E como a SUV, o picape, o campeão do rally, o lendo de rally, vai na terra sem choro nem vela, então o Mini Cooper foi na terra. Só que com tração dianteira dificultou um pouco. Não deu para fazer aqueles Power Sliders que você viu no Alpine. A pista é Trilha G de Aiger Nordland. Olha aí, não deu para fazer. Motor Prince tem bloco cabeçado de alumínio e duplo comando de válvula no cabeçado adicionado por corrente metálica. Variável, coletor variável, turbo, intercooler e junção direta. Aí deu para fazer um pequeno... Opa! Aí deu um Power Slider. Aí deu! Devendo dar a velocidade que você pega consegue, quase bati. Infelizmente, não deu para segurar muito ali na terra não. É SUV de tração dianteira? É um SUV de asfalto? Mas vai na terra sem choro nem vela. Opa! Deu um pequeno Power Slider aí. E levantando poeira. Aqui, olha. É, aqui é onde consagrou o Alpine, né, mas... Clementinho não pôde fazer muito. Já o motor respondeu bem, né? Mas pena que está na terra, né? Aí é uma curva bem complicada. Vai começar o desfiladeiro. Só que tinha que ser conservador. Mas quer ver mesmo assim, não deu certo. Também tinha que ser conservador e não deu certo. Aí, olha. Tentou dar uns Power Slider, mas não deu. Aí, olha. É, olha. Pá. Ali, olha. Power Slider, o robô aí. PAM! Bateu, né? Infelizmente, não deu certo. Mas voltou. Clementinho está bem. Dessa vez, não se machucou. PAM! Olha a batida ali. Só levou um susto, mas... Conselhou a levar o Mini. Lembrando que o Mini tem uma história do Heroinzão 60. Mas o Mini original. Não, não. Não, esse Mini aqui. Opa, aí que vai começar o problema. Mas só uma adiçãozinha. Primeira, segunda. Ó. Primeira, segunda. Depois... Se fixou na segunda. Pelo menos os 24,5 kg a 1.600 compareceram, né? E permitiu ele andar em segunda. Vou deixar um ruquinho pra vocês. É, o Ronco não é dos melhores. Graças a ser um motor turbo. Infelizmente, poucos motores turbo aqui Ronco nem. Poucos. E aí, ó. O Ronco, o Alpine faz PowerSide fácil. Aqui não faz. É um SUV de tração de antena. E aqui quase se complicou. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico. Até a próxima. Tchau.